Starman, astronauta de mármore. A lua inteira agora é um manto negro, o fim das vozes no meu rádio, são quatro ciclos No escuro deserto do céu, quero um machado pra quebrar o gelo, quero acordar o sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre estar lá e ver voltar, não era mais mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver voltar, o povo tem a noite, como a noite vai fermer o fogo Vou chorar sem medo, vou levar do tempo, de onde eu vi algum vazio A trajetória escapa ao risco As mãos queimam o céu, o nariz azul Desculpa estranho, eu voltei mais puro do céu A lua ao lado escuro é sempre igual, no espaço a solidão é tão normal Desculpa estranho, eu voltei mais puro do céu Sempre estar lá e ver voltar, não era mais mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver voltar, o todo tem a noite, como a noite vai fermer o fogo Vou chorar sem medo, vou levar do tempo, de onde eu vi algum vazio Estar lá e ver voltar, não era mais mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver voltar, o todo tem a noite, como a noite vai fermer o fogo Vou chorar sem medo, vou levar do tempo, de onde eu vi algum vazio Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto